E aí eu vou editar aqui vou vou capotar e aí eu tô na outra vou fazer o que vou ficar esperando ter se terminado não caralho cara tá muito estar não pode cair para segunda divisão que não quer meu filho se você quiser gravar meu vídeo tá meus vídeos eu fico mais uma pode ser eu ficava quietinho e aí por que que você tá sempre na cidade eu tava só dar com você já só para te lembrar que se para você tá com saudade de jogar comigo aí só para lembrar que a gente tá caindo 20 episódios e eu não tô exagerando não tipo anos que eu não caio é porque tem muitas pessoas para cair cada cada duas partidas é uma temporada gente tem que morar de um ano entendeu porra tem de aí fudeu caralho é o japonês se matando caralho que pariu essa foi pode a não é esse mapa que bosta eu nunca consigo descer aquilo ali rápido velho já sei que eu vou tomar no cu esse mapa eu não ainda bem que não me jogou para cima do espinho esse arrombado o laser a não 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 escolhe é verdade eu só eu quis pegar você e estou em juntos deu sorte que você ainda foi em cima ai consegui eu não sei se a vida é assim eu me emociono na vida entendeu entendeu caralho eu não consigo descer aquela partezinha ali é difícil velho eu sempre tomo no cu depois de viciado sou eu tá ligado bem bem gente eu não se você não significa eu sou viciado Fala louco, meu deus Ai vambora Fudeu Falei Caralho Meu deus do céu Ó, olha eu fazendo merda Eu sabia que parei eu tava logo Eu sempre me fodo ali, velho Puta que o pariu, eu não vou fazer ponto nenhum nesse mapa Corte que o Jeff tá aí Ai, droga, bati no laser Fui tentar pegar o power up Nossa, aí você também Foi pai Eu teria feito a dancinha Eu teria feito a dancinha Opa Eu faço na rock Caralho, ficou na minha frente Olha o Stoney escapando, viado Nossa, o Stoney quase me fodeu também Olha, o Stoney tá cheio das velocidades na vida Ai ai, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus Não foi Agora acerta, só sete, acerta, só sete Olha, os três foram Os três foram não, olha eu lá na casa do caralho Ai, fodeu, agora eu morro Vivíssimo, vivíssimo Agora já Não dá, é aquele boost que eu não tenho como pegar Jeff, cala a boca Cala a boca Fala, velho, fica caladinho não Mas o que? Dois minutinhos? Porra Dois minutinhos, deixa eu te mostrar Ué? What the fuck? What the fuck é o que? Eu te puxei pra trás, velho Nossa, velho, falou Não peguei, cara, cala a boca Claro Ah, bom, pelo menos o japa tem um ponto só também Dá pra fazer alguma coisa Fala chato pra caralho Tô com três pontinhos já, delícia O mapa é muito ruim Na moral, eu sei que é bom, né? Não, o mapa é um lixo, o mapa é um lixo Ai, na moral, cadê o mapa do DPP que a gente não jogou? Não jogamos o mapa do DPP É verdade, velho, cadê o mapa do DPP que a gente ainda não jogou? Já mandaram o mapa, essa galera é foda, velho, na moral Porra, na moral É bom, hein? Não quero falar nada, mas o mapa é muito bom Pois é, tem que ver se o Lugiero já dormiu, a gente chama ele Porra, velho, mapa do DPP, velho Eu ainda nem joguei esse mapa, como assim, velho? Ué? Não te perguntei porra nenhuma Ei, tu tem que jogar agora pra provar as paradas? O que? Lógico, e você tem que morrer, lagado seu otário Ah, o jogo me matou, velho Toda hora o jogo mata alguém aí, velho Caralho, velho O jogo me matou, velho Pô Nossa, o míssel mudou de alvo Caralho, o míssel, exatamente O míssel resolveu falar assim, foda-se você, eu vou nele São minhas ordens telepáticas Com certeza Nossa, pulei os dois boosts Ai, sai, preciso isso daqui Ah, merda Ai, não, 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 não Falou, sucete Não, não Parecia que tinha tomado um susto, velho Lembrou o Jeff do Last 4 Dead Uh, metrou Mas foi por aí mesmo Olha, cês tão muito afim de me matar nessa porra, mano Caralho, pode morrer aí, por favor, já Obrigado Aham Só tô pegando um míssel nessa vida Ué, você é o rei dos míssel, já disse isso Caralho Eu sou o rei de todas as coisas, tem que ter rei Aham, tá bom Eu sou o rei dos drops Ah, eu caí, velho Porra, cuidado de uma join aí, aproveita que você tava com zero Ai vou morrer Deixar só chegar no boost, mano Agora fudeu ficar desbordudinho E aí, estouradinho Vamos falar comigo? Ué, fala comigo também, ué, você que fica caladinho Ué, restou ali, entregou Entreguei por quê? Ué Caralho, não voltou ainda o seu set Mas foda, né, que esse mapa aqui era Foda o nome dele mesmo Fudeu Ai, merda De gelinho Eu nem sei o nome desse mapa Ah, eu também não vi, não Caralho, abaixei, velho Vai dar o cu, velho E não, japonês Boa, tá Eu quase caí esse muro Ó, vou ver se vai funcionar o controle Se não funcionar, fudeu Vai no teclado aí Você não sabe jogar no teclado? Não Eu não faço nem ideia de como joga o porra Jeff Hook Infantil, como serve? Se fosse eu teria tomado Ah, cara, sua boca Tá viva aqui, pô Se fosse eu teria tomado Nossa, que legal Você que entregou Você que entregou Você que entregou Não foi nem eu que ela vence Nossa, entreguei Nossa, já chegou se suicidando, inclusive E o Jeff tá ganhando? O Jeff tá ganhando Entregou e agora eu entreguei Mas agora eu fiz um ponto Caralho, eu tenho que fazer um ponto pelo menos Dois, né? Dois agora, filho Caralho, mas aí eu voltei muito fudido Mas aí as rodadas que eu não joguei foi foda, né? Eu só não jogou uma Extremamente prejudicado Um caralho, eu não vi o Jeff ganhando uma Uma Porque você caiu naquilo Você caiu e está morrido Porque ele ganhou e aí ele ganhou a que você não tava Ai merda Quer dizer, a gente faz uma rodada extra num outro mapa então Nossa Que double, que double Quatro, caralho Eu nem vi Nem não Concentradaço Qual esse? Será que eles viram? Ah, não pode Caralho Para com essas bandas Caralho Ah, peguei Ah, peguei Caralho Merda, merda, merda Vai, 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 vai Um vivíssimo Se a gente deixar Olha eu Passei Perfeito É a minha bola, cara Tinha duas, filho Era mesmo? Ah Caio que eu morri, cara Qual é a haste? Desnecessaridade é essa? Desnecessaridade Aham Eu Deu 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 Não pra trás Que eu não vi que powerupper pegou Daí Morreu Nossa Seu cu Agora acaba Seu cu Calma Não aceito Vou fazer um recurso na STJ Mas mesmo que a gente jogue outro mapa e se ele pegar ele vai ficar atrás da gente Porque ele vai ter um e a gente dois cada um Foda-se 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 É Foda-se Não adiantou em nada Tá aí já Eu quero jogar o mapa no DPP então Partiu, jogar o mapa no DPP agora? Agora Então vamo, então vamo Eu não sei nem qual que é esse mapa Eu tenho ele Então chama aí, monta aí Ele tá saído Então chama aí que eu tô falando Tendo atacar com esse nome Katakai, que bosta meu Deus Melhor nome inclusive, cala sua boca Mateuzinho é muito melhor velho Deve ser muito melhor mesmo Respeita a Mateuzinho aí fi Não dá pra respeitar não que foi mal que foi Tchau 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 Tchau